Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você, ao assistir este vídeo, você deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilha e não deixe de ativar o sininho. Este vídeo de hoje é por uma boa causa. Eu quero dizer a você que está aqui assistindo este vídeo, principalmente você que mora aí em Esperantina, que mora próximo a Dona Maria Sorridente, eu quero deixar aqui um recado, que eu tenho certeza que alguém vai ter acesso a este vídeo. Mas não descarta este vídeo não, veja ele do início ao fim, porque é muito importante o que eu vou falar para você. Quisera eu poder morar próximo a Dona Maria Sorridente, para deixar para ela algumas orientações básicas, para que ela possa melhorar o seu estado da visão. Eu falo isso porque tive acesso ao vídeo do Chico Museu, onde ela conta a sua história e relata que ela praticamente está perdendo a visão. E a gente sabe que ali é muito difícil conseguir, às vezes, ir ao médico, uma consulta. É tudo muito difícil, é tudo pelo SUS e o lado financeiro não é dos bons. Mas eu queria deixar para ela uma dica de que existem exercícios para a vista. Inclusive tem a doutora Tatiana Gerbrael, que tem um canal no YouTube e que passa uma série de exercícios para a visão. E eu sou prova desses exercícios, porque a minha mãe estava com cataratas. E foi ao médico e a solução que o médico encontrou para ela foi de fazer uma cirurgia. Mas ela disse o seguinte, cirurgia eu não vou fazer. Então eu vim para casa procurando ajudar, de que forma. Então eu encontrei esses exercícios e todos os dias eu me propunha a estar fazendo os exercícios com a minha mãe para que ela pudesse ficar livre das cataratas. E não é que deu certo, uma mãe de 88 anos, hoje ela faz os exercícios sozinha, ela pratica os exercícios. Não se fala mais em cataratas, que a vista está ruim. Sempre está ao sol ali fazendo os exercícios, tampa com a mão, olha para a direita e para a esquerda, pisca o olho, joga para cima a bolinha, para baixo. Então ela perde ali mais ou menos uns 10 minutinhos todos os dias. Vai para o sol, tampa, olha lá e faz também os exercícios. Tem muitos exercícios, porque às vezes a sua visão vai ficando fraca. Porque falta fazer exercícios, estimular cada ponto aqui no nosso rosto. Porque aqui contém veias que levam o sangue para o olho. Então às vezes a pessoa fica focada em uma coisa de perto e não consegue olhar para longe. E com isso a visão vai ficando, vai diminuindo. Então eu gostaria muito de poder ajudar a Dona Maria Sorridente. Porque olha gente, o quão lindo era poder ali, naquela simplicidade dela, com a alegria que ela tinha, de poder mostrar ali como ariar as vasilhas, o passo a passo que ela tinha, a paciência que ela tinha. E agora hoje ver Dona Maria Sorridente dizendo que já não é mais a mesma coisa. As dores que acontecem, os problemas da visão, os problemas de saúde que estão mais atacando. Então tudo isso gente, Dona Maria Sorridente, não tem uma idade assim para dizer assim que já não aguento mais. Não gente, o que está faltando é um acompanhamento médico. Porque de repente está faltando ali uma vitamina. Porque a mulher tem vigor ali gente, ela tem vontade de fazer as coisas. Não, agora não dá mais. Agora, está preparando para morrer? Foi o que falaram comigo, acho que você está preparando para morrer. Tudo bem, o meu preparo para morrer é diferente. Ah, eu estou aqui no Covid-19, eu fico dentro de casa, não faço muita coisa, então não posso sair. Então é para certas pessoas, é estar preparando para morrer. Porque enquanto eu estou aqui parada, eles estão, corre para lá, corre para cá, vão para um canto, vão para outro. E eu estou aqui dentro da minha casa. Né? E de repente eles acham que eu estou aqui preparando para morrer. É, mas isso mesmo, não importa. Preparar para morrer é o preparo para encontrar com Jesus. Graças a Deus por isso, isso não falta a oportunidade de a gente buscar a Deus. Mas eu creio que a Dona Maria Sorridente, ela tem muito pela vida, tem muito que lutar pela vida dela. De fazer as brincadeiras, de dar as boas gargalhadas. Porque era muito bom ver a Dona Maria Sorridente dando as suas gargalhadas. Quem lembra da Dona Maria Sorridente, o dia que ela saiu, o Chico Museu foi visitá-la e de repente ela saiu com um litro, né? Com a vasilha para comprar leite e para fazer o doce para o Chico Museu. Quem lembra desses detalhes, desses vídeos assim? Então era muito bom, era muito divertido. Ela tinha prazer em fazer essas coisas. Ela andava quilômetros atrás de um litro de leite para preparar ali o prato do Chico Museu. Nós não podemos deixar morrer no coração dessas pessoas a alegria de viver, porque ela tem prazer em sorrir. Então, gente, são poucas as pessoas que sabem o que é sorrir. E a Dona Maria Sorridente, ela transmite uma alegria tão grande, com aquela simplicidade, as poucas coisas que ela tem. Mas a alegria dela não está nas coisas materiais. A alegria dela está no coração. E é isso que nós temos que ver, pessoas que têm alegria no seu coração, alegrias que contagiam outras pessoas. Onde quer que essas pessoas passam, ela deixa ali o sinal de que existe uma pessoa feliz. Porque felicidade não é... Quem tem felicidade não é aquela pessoa que está cheia de dinheiro, cheia de bem, cheia de... Felicidade está no seu interior, está no seu coração. Então, gente, quem puder dar essa força para a Dona Maria Sorridente, procura ali a médica doutora Tatiana Gerbrael e vai ver os exercícios para a visão. Faz exercício ao sol, ela vai orientar vocês e você breve vai ver a Dona Maria Sorridente recuperando a sua visão, enxergando como nunca enxergou, né? Porque nós precisamos de fazer isso. Quisera eu poder morar perto para fazer esse trabalho. Mas eu creio que tem muita gente boa por aí que vai ajudar a Dona Maria Sorridente recuperar a sua visão, a sua saúde. Eu tenho certeza que não vai faltar pessoas de bem para poder fazer a Dona Maria Sorridente mais uma vez ser feliz e transmitir felicidade para todo mundo. Então, pessoal, é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha, gente, por favor, não fica passando os vídeos correndo, correndo, correndo. Não tenha pressa, porque você precisa de saber o que está acontecendo aqui. De repente, eu estou falando para a Dona Maria Sorridente, mas você também está precisando de fazer um exercíciozinho com a sua visão para poder melhorar. Às vezes você está com problema de infecção nas vistas. Então, vamos aí, vamos juntos nos unir para que nós possamos mudar a nossa vida, a nossa saúde, tá bom? Então, pessoal, é o meu vídeo de hoje. No mais, beijo para vocês e fiquem na paz. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.